Vamos ver esse modelo aqui, vamos ver esse modelo aqui. Eu vou fazer o seguinte, vem aqui. Pode separar mais um? Eu já dou uma olhada nos dois. Ah, tranquilo, tranquilo. Esse aqui também? Qual que é o seu nome? Giovanni. Ô, Giovanni, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou te levar até o provador. Faz favor. Você me desculpa de não ter a portina aqui que o pessoal tirou pra fazer o reparo, mas assim, eu fico ali na porta, ali, você troca. Qualquer coisa, só te chamar ali. Qualquer coisa, eu tô ali atrás, é só pra ninguém entrar aqui enquanto você se veste, tá ok? Fica à vontade, qualquer coisa, você me dá um grito aí. E com vocês, Giovanni, o novo integrante do Clube das Mulheres. Pode buscar ele, rapaz, ele tá um pouco tímido. Cadê a salva de palma dessa mulherada? Com pura sensualidade. E ele assanha. Ele desfila a sua sensualidade pra mulherada. Cadê o grito da mulherada aí? E com vocês, Vinícius, o novo integrante do Clube das Mulheres. Mulher, ele tá tímido. Seja bem-vindo, Vinícius, o novo integrante do Clube das Mulheres. E com vocês, Leonardo, o novo integrante do Clube das Mulheres. Pra tudo ter a primeira vez. Vem a receber. Essa mulherada veio só pra te ver. Esse é o Leonardo. Pura virilidade. Com seu abdômen sarado. Ele veio pra sensualizar. E a mulherada ataca o Leonardo. Com seu abdômen, Leonardo, o novo integrante do Clube das Mulheres, o novo integrante do Clube das Mulheres. E com vocês, o mais novo integrante do Clube das Mulheres. Ele veio sensualizando. Cadê a dessa rebolada? E com vocês, o novo integrante do Clube das Mulheres. O novo integrante do Clube das Mulheres. Clube das Mulheres. Que é pra você, mulher. Ele tá tímido. Ele é novo, galera. Ele tá tímido. Cadê o grito dessa mulherada de pantalão? Vamos animar ele, galera. Grita pra ele, então. Só vocês sabem o que fazer, então. Vai. Tira, tira, tira. Pega ele lá, rapaz. Pode pegar ele lá. Uma salva de palmas pra ele. Tá procurando uma calça? Tá procurando uma calça? Ó, que número que você usa? 40. 40? Eu vou fazer o seguinte aqui. Tem uma promoçãozinha aqui. Tá aqui, ó. Eu vou deixar a calça aqui. Tira essa camisa sua e deixa a bolsa ali, ó. E com vocês, o novo integrante do Clube das Mulheres! Vamos lá, rapaz. Pode vir na frente. Seja bem-vindo. Ele é o novo integrante. Com sua virilidade, potência muscular. Ele é o novo integrante do Clube das Mulheres! Com sua cuequinha sensual. E com a mulher que gostou da um grito! E com vocês, Alisson! O novo integrante do Clube das Mulheres! Com a sua virilidade, masculinidade! Ele que veio só de cueca! Para você, mulher! Com toda sensualidade! Eu tô achando que ele tá tímido, galera! E com a delírio da mulherada! E com a delírio da mulherada! Diz, mostrando toda a sua sensualidade! Mostra pro que veio, rapaz! Ele é o novo integrante do Clube das Mulheres! Quero ver! Quero ver!